Ei, ei, que faça o mal a todas as coisas, que faça o mal a todas as coisas, que faça o mal a todas as coisas. É vida que brota da vida, é tudo que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida, é tudo que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Vai, ei, que faça o mal a todas as coisas, que faça o mal a todas as coisas, que faça o mal a todas as coisas. Mais forte, que faça o mal a todas as coisas, que faça o mal a todas as coisas. Filhos e filhas, eu quero que você diga para quem está do teu lado, ressuscitou, aleluia, aleluia, vai. Mais uma vez, ressuscitou, aleluia, aleluia, quem acredita que Ele ressuscitou? E o que eu faço com quem não levantou a mão? O que nós estamos fazendo aqui se Ele morreu na cruz e não ressuscitou? Diga, ressuscitou, ressuscitou. Você que nos acompanha pela TV Evangelizar, meu filho, chama teu amigo, chama tua amiga, chama teu compadre, chama tua comadre. E vamos juntos começar a adoração para o Santíssimo Sacramento, também pela TV Evangelizar. Você que acompanha pelo YouTube, Padre Manzófi, bora lá meu filho, bora, 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 bora. Manda um link, manda para quem puder, mande para quem não quiser, é isso mesmo. Sabe aquela pessoa que não gosta de igreja? Manda. Sabe aquela pessoa que não gosta, esqueceu? Manda. Para aquela pessoa noveleira? Manda. Para aquela pessoa que está assistindo o seu canal fechado? Manda lá. E vamos juntos, porque nós estamos abrindo hoje. Jesus Eucarístico, curai o corpo e a alma por intercessão de São Pio. Jesus Eucarístico, curai o corpo e a alma por intercessão de São Pio. Jesus Eucarístico, curai o corpo e a alma por intercessão de São Pio. Quem tem devoção a São Pio? E olha meus irmãos, hoje nós inclusive vamos passar com a foto de São Pio. A relíquia de primeiro grau de São Pio de Pietreutina. Onde contém os cabelos de São Pio. Vamos passar por entre o povo, claro, com Jesus Eucarístico. E nós vamos pedir a cura do corpo e da alma. Inclusive, se você ainda não fez, coloque. Qual é a cura que você quer receber? Daqui a pouco, os nossos colaboradores, voluntários, vão passar recolhendo as intenções. E nós vamos colocar aqui, neste tronco, das cinco chagas de Jesus. Até o último dia. Olha que maravilha. Porque é Jesus das santa e chagas, dolorosas e gloriosas. E não podemos esquecer que é Jesus misericordioso. Então escreve. Você que está acompanhando em casa, manda agora. Manda pela TV, manda pelo YouTube. A intenção, porque nós temos muito Jesus Eucarístico. Curai o corpo e a alma, por intercessão de São Pio. E cada um vai pedir a sua graça. Mas hoje, nós começamos pedindo. Curai a depressão. Curai nos dá... Depressão. Preservai nos dá... Depressão. E assim, gente. Quem está de pé, cuidado para não cair. Essa ferida da alma, é o bicho. É uma doença da alma. Curai-nos. Dá depressão. Jesus Eucarístico, curai-nos. Dá depressão. Jesus Eucarístico, preservai-nos. Dá depressão. Vamos pedir nesse sentido. E juntos, eis que faça nova todas as coisas. Eis que faça nova todas as coisas. Que faça nova todas as coisas. Que faça nova todas as coisas. E tem mais. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me insegurou. A pedra que não me prendia. No terceiro dia morou. As mulheres. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me insegurou. A pedra que não me prendia. Os homens conseguem. Amor. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me insegurou. A pedra que não me prendia. No terceiro dia morou. E agora, junto. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me insegurou. A pedra que não me prendia. No terceiro dia morou. Deixei o sepulcro vazio. E para receber Jesus. Vamos cantar. Acolhendo este Deus. Que vem sobre nós. Jesus ressuscitado. Podes reinar. Cantemos. Amor. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Dai-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador a Jesus Eucarístico Dai-nos, Senhor, mais corações adoradores a Jesus Eucarístico Dai-nos, Senhor, mais corações adoradores a Jesus Eucarístico Estampa o quadro de Jesus Misericordioso Então a misericórdia fala forte hoje Misericórdia E esse ato penitencial que faremos nas próximas quintas Eucarísticas É porque se queremos cura A cura começa com o perdão Filhos Tem um texto de provérbios Eu peço Pra equipe que está lá dentro Se não me engano foi hoje Eu só não lembro de cor Que diz assim Provérbios Quer trazer pra mim? Mas eu vou lembrar depois eu sou textual Senhor Que a tua misericórdia Me leve ao arrependimento dos meus pecados Estão ouvindo? Mas Dai-me forças Para deixar O pecado para trás Vou repetir Daqui a pouco vem O texto Mas Só pra te dizer Que a misericórdia de Jesus Por favor Obrigado Mas mostre-me pra mim onde está Aqui achei Olha Escuta isso Provérbios Capítulo 28 Versículo 13 Isso é pra mim e pra você tá É Páscoa Gente O Brasil inteiro Você vai falar O senhor não está sendo Mega anomalíaco Não Quantos testemunhos Estão vindo daqui Em Teucarística Vocês percebem isso? Claro que nós estamos pedindo a cura Cada um de nós temos as nossas curas A ser impedidas Cura física Mas também A cura Da alma E hoje Nós estamos falando de uma ferida da alma Eu chamo doença da alma Depressão Curai-nos E protegê-nos Que não chega essa coisa perto de mim E se chegar Senhor Que eu seja curado Mas Por que o senhor vai começar com o ato penitencial? Filho 28 13 Provérbios Quem tenta Esconder os seus pecados Não terá sucesso na vida Escutou? Escutou mesmo? Porque na minha vida as coisas estão dando errada Porque meu casamento está indo para trás Eu quero lembrar uma pessoa Que estava nessa fase Não vou dizer o nome Porque eu não pedi licença Um casal Que sempre se deu bem E de repente Meu irmão Não é falta de amor Ele e ela Não conseguiam nem ouvir a voz da pessoa Estou falando sério Eu acompanhei Não tinha motivos Dava aquele faniquito Sabe aquela coisa Que a gente não dá para explicar? E vieram Eu disse Vão confessar É com o senhor Eu falei Não Eu conheço vocês Nem capeste Vocês vão confessar Passou um tempo Eles vieram Deus tirou com a mão Gente É um poder muito grande Por isso Escute isso Quem tenta esconder os seus pecados Não terá sucesso Não terá sucesso na vida Continuo Mas Deus Tem misericórdia De quem Confessa os seus pecados E os abandona E os abandona Amém? Amém Uma salva de palmas Para o nosso Deus Você escutou? Deus Tem misericórdia De quem Confessa os seus pecados E os abandona Por isso Misericórdia Jesus Misericórdia 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 Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto